Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita alegria, muita paz e que a solidariedade possa fazer que crescemos enquanto ser humano a cada dia. Agradeço a você pela participação, com muita gratidão pelos questionamentos, pela inscrição e vamos que vamos. Hoje vou falar daquilo que gosto. Teoria da História A Teoria da História consiste no estudo da história e do trabalho do historiador, se definindo como algo que analisa a historiografia da história. Na história o conceito de teoria passou a ser utilizado a partir do século XIX, a partir da imposição do historicismo e do positivismo naquele processo que levou a história à ciência. Assim, a teoria da história se refere às interpretações possíveis acerca da história em si, utilizando de um paradigma, seja ele o marxismo, o historicismo, o estruturalismo e assim segue. Desse modo, segundo Barros, pode ser aliada a duas categorias bem determinantes. Uma associada à filosofia especulativa da história e outra formada pela filosofia da história e sua teoria específica. Uma visão geral, a teoria da história é um antiteatro interdisciplinar que se liga à história e pode se relacionar com a teoria literária, a ciência social, o estudo cultural e algum campo da filosofia. No fundo, o conceito de teoria da história é polissêmico, é diversificado e há muitas formas de explicar e empregar seu próprio resultado na prática. Para John Roussel, a teoria da história é um estudo que tem a função de organizar e expor os subsídios determinantes da historiografia como disciplina e como ciência. Nesse sentido, a teoria da história pode e deve orientar ou relacionar com a vida no cotidiano, ou seja, com a vida prática. Primeiro, deve explicar a relação entre ciência histórica e a vida prática. Até que ponto essas áreas do conhecimento dependem do seu contexto. E segundo, deve esclarecer a necessidade e a possibilidade da reescrita da história diante das mudanças, das transformações, no contexto da humanidade, no tempo e no espaço. Ao escrever sobre a história e sua teoria, Mark Bloch afirma que isso tudo é o espetáculo das atividades humanas, que formam o seu objeto específico. É mais do que qualquer outro feito para seduzir a imaginação dos homens. Para o teórico, a história e sua teoria é algo que fundamenta e fornece sentido à análise histórica. Desse modo, o quanto mais distante do seu objeto de estudo, melhor é a possibilidade desse entendimento, ou seja, a relação do fato com o historiador, sua interpretação, sua análise. Do contrário, o historiador contamina seu trabalho ao estabelecer uma visão pequena, míope, da história. Pois é interessante lembrar que não existe a tal da neutralidade na história e nem na ciência. Segundo Takomori, ao estudar a teoria da história, uma analogia pode ser feita, pois a analogia induz a ideia promovida pelo termo olho do furacão, que propõe um mundo dual e diversificado. Assim, para a autora, existem dois jeitos de ver a história e seu resultado. Primeiro, pela pessoa que está dentro do furacão, que perde a noção da integralidade, de extensão e da grandeza de sua tormenta. Segundo, por aquele que está de fora, ou seja, como espectador que observa tudo, que analisa tudo, que interpreta tudo, com certo distanciamento, com certo cuidado, tanto no tempo quanto no espaço, criando uma possibilidade, uma dimensão total do fato, do evento, do espetáculo. Segundo Barros, a história é um palco de estudo, de pesquisa, onde se debate as visões sobre a historiografia. Desse modo, ela assambarcaria todas as teorias, como a microhistória de Carlos Guinnessburg, a nova história cultural de Peter Bulck, a história econômica do marxismo e o factualismo do positivismo. A rigor, o historicismo é a problemática da nova história, e muito mais, sem esquecer a contribuição de Heródoto e Tucídides, da escola grega. A teoria da história se liga à razão e à metodologia, todavia, observando sempre que a teoria é um modo de ver, é um modo de enxergar, e a metodologia é um modo de realizar, é um modo de fazer. Segundo a historiografia, não é permitido acreditar que a história é constituída apenas por uma análise factual do passado. Assim, a teoria da história se tornou fundamental, questionadora e crítica diante da escrita da história. Desse modo, Melo pensa o conceito de junto, história por um lado e teoria por outro. Assim, a teoria assumiu uma forma sistematizadora de observar um determinado evento ou fenômeno, com o intuito de descrever, analisar, no caso do historiador, a partir de fontes documentais, fontes visíveis e invisíveis. Mas ao dizer que o trabalho do historiador não se limita à análise, quer dizer que há algo além, afinal, essa ação não ocorre no vazio, no machismo, na neutralidade. Ou seja, o fazer histórico é também fruto de seu tempo, de sua filosofia e de sua tendência ideológica e pragmática. Para Sertor, o fazer história compreende muito mais do que o fato do passado. Por isso, a teoria da história se torna básica, fundamental e central para o trabalho do historiador. Assim, antes de saber o que a história diz de uma sociedade, é necessário saber como funciona dentro dela. Esta instituição se inscreve num complexo que permite apenas um tipo de produção e lhe proíbe outra. Tal é a dupla função da teoria e do lugar. Dessa forma, a teoria da história deve ser entendida no plural, uma vez que o fazer historiográfico é diversificado. Ao pensar a teoria da história, nada pode ser esquecido, nem mesmo você, nem mesmo eu. Do grego ao romano, do medievo ao oriental, de Marx a Conte, de Heródoto a Robsbaw, de Tucídides a Weber, de Agostinho a Colliude. Assim é bom lembrar que você é um fazedor de história, que somos fazedores da história. Que não há teoria da história também sem a contribuição do historicismo, do positivismo, do marxismo, sem as importações, por exemplo, dos análises, sem o centro da nova história cultural, enfim. A teoria da história deve ser parte fundamental da pesquisa histórica e da própria história, uma vez que, segundo Melo, a mesma, pretende compreender os mecanismos de elaboração, distribuição, recepção e legitimidade de um conhecimento histórico acadêmico, aceito como relevante entre os praticantes do ofício, ou seja, entre nós, historiadores. É isso aí, aquele abraço, muita alegria em seu coração e vamos que vamos! 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 Vamos!